O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta quarta-feira, 19 de junho. Rio de Janeiro está entre as cidades mais filmadas do mundo. Cartão Recomençal está sendo distribuído em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom Dia. As unidades de saúde do Estado podem ser obrigadas a entregar um mini prontuário clínico aos pacientes na alta médica e o documento completo até cinco dias. A informação foi divulgada pelo deputado Carlos Mink durante a audiência pública da comissão do Cumpra-se para debater o acesso ao prontuário como instrumento de combate à violência obstétrica. O projeto de lei de autoria do deputado, que inclui esta obrigatoriedade com prazos e sanções, está em tramitação nas comissões da Casa e deve ser levado em breve à votação no plenário. De acordo com o Mink, o acesso pleno a essas informações já é um direito previsto em lei no Estado. No entanto, como não há um prazo para entrega, isso dificulta o recebimento pelo paciente e também facilita possíveis alterações. Eles têm que ter acesso a tudo, porque a pessoa tem que saber o que fizeram com ela, que remédios que ela tomou, se ela tem uma inflamação, qual foi a origem disso. As mulheres, algumas estão depondo aqui agora, mostrando que algumas morreram porque ficou um resto de placenta que intoxicou e às vezes retocam o prontuário para encobrir a falha que foi feita. E uma das sugestões da audiência é que as anotações originárias dos médicos, enfermeiras e ajudantes constem do prontuário, mesmo que depois isso seja passado a limpo e condensado, para que não haja, entre aspas, uma edição que encubra o que aconteceu. Nós queremos saúde, nós queremos transparência e nós achamos que as pessoas têm sim o direito líquido e certo de ter, num prazo determinado, logo na saída, em cinco dias, tudo o que aconteceu com ela. Segundo dados da pesquisa Nascer no Brasil, da Fiocruz, muitas intervenções médicas desnecessárias são realizadas no Brasil, principalmente em relação às mulheres na hora do parto e aos recém-nascidos. Para a coordenadora da pesquisa, o acesso mais imediato ao prontuário traria mais proteção aos pacientes e especialmente para as mulheres, que muitas vezes nem sabem que sofreram uma violência. Em nenhum outro tipo de internação em hospital se comete tanto violência quanto num parto, não só contra a mulher, mas inclusive contra o bebê. Muitas intervenções são feitas e as mulheres muitas vezes nem reconhecem porque elas acham que é comum cortar a vagina no momento do parto ou fazer aquela força para o neném sair. Isso, em países desenvolvidos, isso não é nem reconhecido. Quando a gente pergunta o quanto que isso é feito lá, ela fala, isso não existe. Na Inglaterra, quando a gente perguntou aos inglesos, quanto que vocês têm que se chamar manobra de cristalé que empurra para o neném nascer? Isso é uma baita de uma violência. E isso não existe em países desenvolvidos. Eu acho que vai trazer uma proteção para os pacientes e não é só para o de parto. Isso é uma lei que vai abranger todos os pacientes. Então eu acho que vai diminuir os erros dos profissionais de saúde. A representante da Secretaria Estadual de Saúde informou que o acesso ao prontuário é direito do paciente e não pode ser negado pelos hospitais e as unidades de saúde. Mas ela também destacou que muitas vezes a burocracia encontrada nessas unidades pode atrasar a entrega desse documento que precisa passar por vários setores até que a cópia possa ser de fato entregue ao paciente. Ela tem sim acesso a esse prontuário. É direito dela, o prontuário é dela, com as informações da paciente que os profissionais de saúde que são responsáveis pela saúde daquela pessoa que foi assistida vai registrar o atendimento. E às vezes demora um pouquinho essa questão da burocracia que ocorre dentro do próprio hospital, que tem algumas etapas que devem ser cumpridas. O prontuário deve se passar pelo setor para que todos os profissionais possam registrar, fazer seus registros no momento, para que esse registro seja feito adequadamente. Depois esse registro precisa passar por alguns setores de controle, de pagamento, que precisa ser passado dentro da burocracia hospitalar. Mas de forma nenhuma essa burocracia que é necessária dentro de um controle de uma organização de um serviço de saúde pode impedir que o paciente tenha acesso a esse prontuário. Durante o encontro foram feitos vários relatos impactantes de violência obstétrica, especialmente ocorridas no Hospital Desembagador Leal Júnior, em Itaboraí. Como o caso da menina Thaisa, que morreu após complicações durante o parto e a família custou a conseguir o prontuário, segundo a presidente do coletivo Achen Luta, Ariane Magalhães. Para ela, o projeto que vai receber o nome da Thaisa será fundamental para que casos como esses não ocorram mais e para que as mulheres possam contar com a proteção e o atendimento humanizado a que tem direito. Durante toda a movimentação, a solicitação da presença das pessoas para os manifestos, a família sempre falava que eles queriam que isso não acontecesse com outras mulheres. E hoje sair daqui da alerje sabendo que a lei que vai pressionar o Estado para que isso não aconteça, leva o nome da Thaisa de suma importância. Eu vou poder levar isso para a família, vou poder falar, olha, a nossa luta não foi em vão. A Thaisa nos deixou, isso nos traz muita dor, mas ainda assim a gente não queria que isso tivesse acontecido, mas saber que diante dessa proposta o nome dela vai proteger outras mulheres é algo que minimamente nos conforta. Combater e denunciar a violência e o preconceito contra os idosos, esse é o objetivo do Junho Violeta, instituído pelas Organizações das Nações Unidas. Você sabia que mais de 70% das agressões contra os idosos acontecem dentro de casa e 30% desses agressores são os próprios filhos? Eu vou chamar o repórter Paulo Vitor Viviani, que está como uma advogada especialista em direito do idoso. Bom dia, PV. Olá, Vicente, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham a TV Alerje. Complementando um pouco esses dados iniciais que você apresentou, Vicente, segundo pesquisadores da UF e da UERJ, eles fizeram um levantamento baseado nos dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania entre 2020 e 2023 e o número é realmente assustador. Foram mais de 400 mil denúncias entre 2020 e 2023, denúncias de violência contra a pessoa idosa, que vai muito além de uma agressão física, né, Vicente? Números impressionam também que a região sudeste é a região com o maior número de casos, o maior número desse índice de violência contra a pessoa idosa. Nós vamos conversar essa manhã com a Flávia Ribeiro dos Santos, que é advogada especialista no direito da pessoa idosa. Nós precisamos entender também que a violência contra a pessoa idosa vai muito além da agressão física. Existem outros tipos de violência também, né? Bom dia. Bom dia. Então, a violência ao idoso, ela vai, além da violência física, né, que você está falando, tem a violência patrimonial. O que nós encontramos hoje muito são casos de idosos que estão vivendo em famílias ou por receberem benefícios e terem esses direitos, né, o direito a esses valores retirados de si. A violência psicológica, que é muito grande. Vivem diariamente violências verbais e submetidos a questões que muitas vezes não conseguem sair daquele âmbito de violência, que na maior parte é a violência familiar, por questões de não ter o amparo. Amparo de governo ou amparo de um outro familiar que possa tirá-lo dessa situação. Qualquer pessoa que presencie um ato de violência contra uma pessoa idosa, ela pode denunciar? Quais os principais canais de denúncia? Então, pode. Se for uma violência que esteja acontecendo naquele momento, ela pode chamar uma autoridade policial para que ele registre o fato e porque seria um flagrante. Mas também existem situações de violência que um vizinho está assistindo a um idoso que está sofrendo maus tratos, né, em condições insalubres dentro de casa. Então, qualquer pessoa pode fazer essa denúncia, seja no Ministério Público. Eu acho que um dos melhores canais para que seja denunciado seria no Ministério Público, porque o Ministério Público tem o dever de entrar com ações que possam fornecer proteção a esse idoso. E falando sobre essa situação da pessoa idosa, que muitas denúncias são feitas pelo ambiente familiar, mas acontece que muitas denúncias também não são feitas justamente pela pessoa ser próxima, ser algum parente, ser algum conhecido, e a pessoa idosa viver em uma situação de vulnerabilidade também, dependendo financeiramente dessa pessoa, mas existem benefícios legais garantidos pelo Estatuto do Idoso também para auxiliar essa pessoa idosa. Exatamente. Dentro do direito previdenciário, nós temos o benefício assistencial. É um benefício que o idoso maior de 65 anos que viva em vulnerabilidade, ele tem direito a pleitear esse benefício. Esse benefício é pleiteado junto ao INSS e é de um salário mínimo para a pessoa idosa que tenha mais de 65 anos. O importante é que tenha alguns requisitos, observar alguns requisitos, porque tem o grupo familiar que vai ser observado, tem a renda per capita, que é de um quarto do salário mínimo. Então, observando esses benefícios, o idoso tem o direito de constituir. O direito à habitação também, que os órgãos públicos têm que promover, mas além dos órgãos públicos fornecerem habitação de graça àquele que não tem como prover, há a possibilidade também de associações filantrópicas, sociedades filantrópicas e outras nesse mesmo nicho oferecer. Ela pode até cobrar, desde que esteja nessas condições de filantropia ou casalar, pode cobrar 70% do benefício previdenciário do idoso, mas tem que oferecer condições de saúde, higiene, alimentação, moradia, para dormir, oferecer toda a estrutura de habitação para esse idoso. É importante esse trabalho que você faz de acompanhamento também, advogado especialista no direito da pessoa idosa, e como é que a pessoa faz para buscar um profissional como você? Então, bom, amém, eu estou no Instagram, mas vários advogados também militam nessa questão. No nosso escritório, a gente atende muitas questões de idosos que estão sofrendo violência, principalmente psicológica, temos um recente caso com um idoso que estava numa situação de um relacionamento com uma pessoa muito mais jovem e tendo até que se esconder, sair de casa sob ameaça e precisamos buscar a tutela do Estado para que fosse feita a retirada compulsória dessa pessoa que é companheira e estar aí protegendo, voltando, reintegrando esse idoso ao lar que estava arcando com todas as despesas de casa sem poder estar em casa. Então, muitas vezes, nem sempre só o idoso em baixa, em condição financeira, que seja humilde, né, ele vai estar numa situação de vulnerabilidade. Ele pode estar vivendo até em muitos casos que tenham uma condição financeira boa, mas essa condição de dependência, de medo, né, de constante ameaça, ele termina sendo privado lá de buscar os seus direitos. Mas tem proteção, tem proteção do Estado, tem gente militando aí para que esse idoso, ele tenha condições realmente de viver dignamente, porque é isso que o Estatuto prevê, né, é dignidade da pessoa idosa. Então, é um direito amplamente aí constituído, além da Constituição Federal, a gente tem o Estatuto próprio, que é o Estatuto do Idoso. Obrigado pela participação. Tema bastante sensível, né, Vicente, mas a gente reforça a importância de realizar uma denúncia caso você presencia ou caso você sofra algum tipo de violência. Voltamos com você no estúdio. É verdade, PV. São vários elementos que protegem os idosos, mas é importante que vizinhos, amigos e parentes, no menor sinal de violência, denunciem os agressores para que essa situação não se repita e não aconteça. Muito obrigado, agradece a doutora Flávia. Vamos ao nosso giro de notícias de hoje. A cidade do Rio de Janeiro ultrapassou Paris em número de dias de filmagem em suas ruas em 2023, registrando 7.885 diárias contra 7.400 da capital francesa. Os dados são da Rio Film Commission, departamento da Rio Film, órgão da Secretaria Municipal de Cultura, que atende as produções que gravam no município. A cada dia, pelo menos 21 sets de filmagem estavam trabalhando nas ruas, praias, parques e praças da cidade. Em Los Angeles, maior fábrica de fazer filmes do mundo, foram 24.873 diárias, seguida de Madrid, com 11.133 diárias no ano passado. No entanto, o Rio supera a capital espanhola em número de obras seriadas registradas em suas locações. A expectativa é dobrar a aposta e ampliar essa quantidade em 2025, enquanto os olhos do mundo estarão focados na cidade, eleita a capital mundial do livro pelo Unesco. Até esta sexta, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, deve finalizar a entrega do cartão Recomeçar em São João de Miriti, na Baixada Fluminense. A distribuição para famílias vítimas da chuva deste ano na região começou na semana passada. As entregas estão sendo feitas seguindo a ordem alfabética dos cartões e já aconteceu na Escola Municipal Graça Grijó, no bairro Vilar dos Teles, e no Centro Cultural Meritiense, em frente à sede da Prefeitura. O cartão Recomeçar, no valor de R$ 3 mil, auxilia a população e vulnerabilidade social a superar os prejuízos das chuvas. Devido ao grande sucesso de público em 2023, está de volta ao Teatro Municipal a apresentação Negro Spiritals. Apenas hoje, às sete da noite, no Salão Assírio. O espetáculo, baseado na música religiosa norte-americana, interpretada nas suas origens por escravizados negros, tem no elenco cantores e instrumentistas do Teatro Municipal, sob a direção musical de Priscila Bonfim. Os ingressos custam R$ 20,00, mas quem levar 3 kg de alimentos não perecíveis pagará R$ 2,00. A noite será em benefício dos músicos da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Veja agora os projetos que serão discutidos nesta quarta-feira no plenário com transmissão ao vivo da TV Alerja a partir das 3 da tarde. Em segunda discussão, o projeto do deputado Carlos Mink e da ex-deputada Ana Paula Rechuan, que altera a lei sobre a concessão de serviços e obras públicas. Também na pauta, uma proposta da deputada Gisele Monteiro, que obriga a divulgação de informações sobre os conselhos estaduais no site da Secretaria de Saúde. Passa pelo segundo dia de discussão um projeto da deputada Renata Souza, que inclui no regimento interno da ALERJ a previsão de licença maternidade e paternidade para parlamentares. Em primeira discussão, proposta do deputado Márcio Canella, que altera e revoga legislações sobre a revista para a entrada em instituições bancárias. Ainda na pauta, um projeto do deputado Dr. Serginho, que isenta da cobrança de pedágio os veículos de propriedade dos profissionais taxistas credenciados e devidamente reconhecidos nos termos da Lei Estadual 6.504, de 2013. Em primeira discussão, proposta dos deputados Dr. Pedro Ricardo e Vinícius Cozzolino, que define multas para as empresas que contratarem motociclistas com equipamentos de descarga irregulares ou adulterados. E antes de encerrar, vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades do Estado. Aqui na tela, duas barras, está com sol, 19 graus nesse momento, São Sebastião do Alto também com sol, 18 graus, 20 graus São José de Ubar também com sol e tal cara com sol e 20 graus nesse momento. Vamos ver agora como está o tempo aqui no Rio de Janeiro. Você vê aí, dia ensolarado, céu azul, você vê imagens do Sumaré, onde ficam as torres de TV e rádio. Nesse momento faz 21 graus e a máxima para hoje é de 33 graus. Obrigado, Luiz Augusto, pelas imagens de hoje ao vivo. O Bom Dia Alerje termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail tvalerje.rj.gov.br Um ótimo dia para você e até amanhã. e até amanhã.